Não foi bom te ver Saber se você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você Parece um dom Foi um dia Fui no amor Pena não sobreviveu Quando a vida iluminou A minha luz Era você A namoradeira No escuro da sala Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um Foi um lindo amor Foi um lindo amor Pena Pena não sobreviver Pena não sobreviver Fim de semana Fim de semana De noite na barra Procurando vaga Procurando vaga De noite na barra Agora é cada um Cada um Procurando vaga 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 Comér Gör Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.